E não saiba mais dessa semana, vamos falar sobre o relatório Justiça em Números. E para discutir esse assunto, vamos conversar com o conselheiro do CNJ, José Guilherme Vaziverner. Conselheiro, o que representa o relatório Justiça em Números? Olha, o relatório Justiça em Números representa basicamente duas coisas. Primeiro, ele é um levantamento da situação do judiciário no Brasil, de todos os seus tribunais, do funcionamento, da estrutura. Em segundo lugar, eu diria que ele é um ponto de partida. Um ponto de partida para que a sociedade, a sociedade civil, a sociedade acadêmica, os universitários, os pesquisadores, todos os interessados na área jurídica e nas suas implicações para a vida social, possam realmente estudar com dados precisos a situação do judiciário no Brasil e propor, quem sabe, alternativas e caminhos para que a gente possa adotar e, no fundo, cumprir o nosso objetivo, que é prestar um serviço, uma prestação jurisdicional mais eficiente. Em que consistem as suas informações? Olha, o relatório Justiça em Números, ele é o reflexo do Sistema Nacional de Estatísticas do Poder Judiciário, que ele é voltado para o levantamento de alguns indicadores que são considerados importantes para a medição dos serviços dos tribunais, que envolvem estrutura, orçamento pessoal, despesas com pessoal, bens e serviços e indicadores de litigiosidade, como, por exemplo, carga de trabalho dos juízes, número de processos, a taxa de congestionamento. Então, são inúmeros indicadores que mostram uma situação bem precisa da situação do judiciário em determinado ano. Como é feita a coleta dos dados? É, isso é muito importante a gente dizer que os dados obtidos e presentes no relatório Justiça em Números, eles são apresentados pelos próprios tribunais. Hoje, são 90 tribunais que contribuem para a formação do relatório, para a formação do sistema de estatísticas. E esse relatório, ele é formado, então, com as informações passadas pelos tribunais ao CNJ. O CNJ faz um trabalho muito importante de consolidação dessas informações, de enxugamento das informações e faz as análises a partir dos dados enviados pelos tribunais. O que permite essa pesquisa? Olha, o relatório Justiça em Números, eu diria, como eu mencionei, ele é um ponto de partida. O céu é o limite. Eu acho que com os dados que, hoje em dia, nós já temos presentes no relatório, a sociedade, principalmente a comunidade acadêmica, pode pesquisar diversas facetas do Poder Judiciário e de cada um desses 90 tribunais. Se formos multiplicar o número de indicadores por cada tribunal, temos aí quase uma infinidade de possibilidades de pesquisa, o que muito nos alenta, porque é preciso que realmente a sociedade colabore, a academia colabore com todas as atitudes e com todas as providências que o CNJ vem tomando já junto com os tribunais, para um melhor planejamento da estrutura do Judiciário no Brasil, que é, como eu falei, com o objetivo de prestar um serviço mais eficiente para a população. Todo o Poder Judiciário é analisado? Olha, todo o Poder Judiciário, hoje, todos os tribunais do Brasil, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Pela própria estrutura, vamos dizer assim, do nosso organograma do Judiciário brasileiro, o CNJ está colocado abaixo, nessa hierarquia, do Supremo Tribunal Federal. Então, o CNJ não pode tomar a iniciativa de buscar ou pedir os dados para o Supremo Tribunal Federal. Como atua o Departamento de Pesquisas do CNJ? É um dos braços mais importantes de que o CNJ dispõe hoje. O Departamento de Pesquisas Judiciárias, eu diria, é o cérebro do CNJ. Porque é por meio do trabalho que o DPJ realiza que o Conselho consegue, primeiro, consolidar os dados existentes com relação ao Poder Judiciário e fazer pesquisas que vão identificar com maior precisão o caminho a se seguir. Porque o relatório Justiça em Números e Sistema de Estatísticas, ele vai apontar, como eu já falei aqui algumas vezes, a situação do Judiciário no Brasil. Com isso, toda a sociedade, principalmente nós do CNJ, podemos verificar quais são os pontos positivos que existem, estão no nosso Banco de Boas Práticas, mas, principalmente, quais são as nossas falhas, onde o nosso serviço está falhando. E para que a gente acha isso tão importante? Exatamente para poder apontar soluções para corrigir isso. E, às vezes, o levantamento estatístico, ou seja, uma análise quantitativa dos processos, não permite uma apreciação tão profunda desses problemas. E o DPJ, ele é um braço muito importante do CNJ, porque ele permite que algumas pesquisas específicas, sobre pontos específicos, que não estão tramitando muito bem no Judiciário, nos tribunais, possam ser identificados com mais precisão e corrigidos de uma maneira mais eficiente. Como funciona o sistema de estatísticas do Poder Judiciário? Olha, o sistema de estatísticas, ele envolve todos esses indicadores que eu já mencionei. Indicadores sobre estrutura, despesas, o orçamento dedicado aos tribunais e a cada um deles, a litigiosidade, a carga de trabalho dos juízes, quantos processos foram sentenciados no ano, quantos processos foram baixados, a questão também do acesso à justiça. Então, o sistema de estatísticas, ele congrega um sem número de informações sobre a situação do Judiciário. E ele é formado exatamente com a contribuição dos dados coletados pelos tribunais. Os tribunais têm o dever, por conta da resolução número 4 e das resoluções que posteriormente a substituíram, eu falo aqui das resoluções do CNJ, principalmente a resolução 76, que estabelece os parâmetros para que os tribunais contribuam com os dados para o Sistema Nacional de Estatísticas. E então, com essa contribuição dos tribunais, ou seja, com a entrega dos dados pelos tribunais, o CNJ pode fazer todo esse trabalho de levantamento. Qual é o objetivo do Conselho Nacional de Justiça em relação aos dados coletados? O objetivo é o objetivo de prestar um serviço melhor para a população. A gente quer, dentro do planejamento estratégico do Poder Judiciário, que é comandado pelo CNJ, a gente quer realmente que os tribunais possam identificar de uma maneira cada vez mais precisa os pontos que precisam ser objeto de atenção por eles e pelo CNJ. E, a partir daí, trabalhar com afinco, fixando metas de nivelamento, de aprimoramento, estabelecendo recomendações para os tribunais, indicando o caminho a seguir, para que os tribunais não precisem ficar inventando a roda, cada um deles na sua administração, mas que possam colher da experiência do CNJ, que é construída pela consolidação das experiências de todos os tribunais, um caminho mais preciso e mais seguro para trilhar nessa busca da eficiência dos serviços judiciários.